Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazer mais notícias no mercado de criptomoedas Dessa vez estou utilizando o site AMB Cripto com o tema Processo XRP Quem é o ex-funcionário da SEC que Ripple deseja depor? Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês dão Vocês não tem noção galera, tanto que eu gosto de vir aqui conversar e gravar vídeo sobre o mercado de criptomoedas Infelizmente, o meu tempo é um pouco curto, meu dia é muito curto, meu dia é muito corrido, tem um tempo curto Mas eu aproveito o pouco tempo que eu tenho para vir aqui e gravar vídeo para vocês e a gente conversar um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, não sou o dono da razão do mercado de criptomoedas Com certeza tem inscritos no meu canal que sabem muito mais de criptomoedas do que eu Mas o importante é compartilharmos o máximo de conhecimento para aprendermos cada dia mais sobre o mercado de cripto Vamos ler aqui o que está acontecendo Parece que a Ripple quer um depoimento de um ex-funcionário da Comissão de Valores Moviários dos Estados Unidos E a Comissão de Valores Moviários vai fazer o que? Vai entrar com uma moção para negar com certeza Não quer que esse funcionário realize um depoimento Vamos ver se é isso mesmo que está falando aqui na notícia para nós A ação movida pela Comissão de Valores Moviários dos Estados Unidos contra a Ripple e seus executivos Teve muitas indas e vindas ultimamente com o recente desenvolvimento na mesma Tendo a juíza Netburn destacado que a defesa do aviso justo entrou-se nas atividades da SEC E não no conhecimento ou comportamento da empresa de blockchain Começando aqui realmente galera, quem acompanha o canal sabe das indas e vindas desse processo Da nossa novela mexicana do dia a dia E está quase virando casos de família Está quase virando aquele programa do SBT da tarde Que é cheio de tapas e beijos E a defesa do aviso justo centrou-se nas atividades da SEC Isso aqui foi muito bom, um ponto muito importante para a Ripple no processo E aqui fala uma empresa de blockchain galera Eu sempre falei para vocês até onde eu conheço a Ripple não é uma empresa que utiliza a tecnologia de blockchain É uma tecnologia de livro razão e aberta, mas não é uma tecnologia de blockchain Na verdade, de acordo com o advogado John, isso representou um grande golpe para a SEC Então isso é muito bom, a gente vendo a SEC levando um golpe Tomara que aconteça, tomara que esse ex-funcionário da Comissão de Valores dos Estados Receba um depoimento bom para o juiz Aqui é importante notar que a ordem mencionada fez o juiz, a juíza Sarah Nettburn Permitir a moção da agência em parte ao permitir que depor 5 pessoas adicionais com restrições A Comissão de Valores Mobiliários queria fazer depoimento de 6 funcionários da Ripple A juíza liberou só 5 Mas só que a comissão também ganhou 60 dias, uma prorrogação de 60 dias no processo Dessa vez, porém, parece que é a chance da empresa com sede em São Francisco, da Ripple Solicitar um depoimento adicional, de acordo com a autorização revelada pelo advogado James Phila Entre aspas A SEC anuncia a intenção de apresentar na quinta-feira, dia 24 de junho de 2021 Uma moção de carta para anular uma intimação de depoimento Entregue por Ripple a um ex-funcionário da SEC Galera, tomara que esse funcionário realize esse depoimento Agora, quem será? O problema é quem será Os dois funcionários mais bem falados Aquele, o Heimer, o Heimer, no seu nome de direito E o Clayton, o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários que processou a Ripple Nesse sentido, a agência regulatória também buscou a aprovação do tribunal De um cronograma de briefing Que também foi acordado pelos réus Uma vez que ambas as partes chegarem a um impasse sobre o assunto dessa disputa de descoberta Tomara, quanto mais briefing tiver entre a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários Podem se conversar para um acordo Mas o acordo tem que ser favorável A Ripple, com certeza a Comissão de Valores Mobiliários Vai sair ganhando A função dela é cobrar multa, cobrar dinheiro Em cima das empresas, das tecnologias, de tudo que tem Então a Ripple vai ter que pagar Alguma coisa para a Comissão de Valores Mobiliários E tomara que A Ripple também tem que sair sem alguma restrição Tomara que libere o XRP E aí a empresa Para atuar no mercado sem restrições A SEC pretende apresentar uma moção de carta Para anular a intimação de deposição no dia 24 Olha aí, ó Quem quer? O que eu falei? Vai, vai Ela, com certeza, vai anular Não vai aceitar Dia 24, então, amanhã Terá aí, talvez, a carta da Comissão de Valores Mobiliários Para anular o depoimento Caso o cronograma seja aprovado A carta de oposição da Ripple E a resposta da agência E aí a mesma Podem ser esperados até os dias 1º e 8º de julho, respectivamente Aí se a Comissão de Valores Mobiliários Mandar uma moção para anular o depoimento Dia 1º a Ripple responde E dia 8º a SEC responde de novo E o juiz decide se vai fazer o depoimento ou não O que isso significa? Bem, o que é claramente evidente É que os queirantes pretendem depor um ex-funcionário da SEC E a agência se opõe à intimação associada a ele Foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo Quem pode ser esse oficial? Embora a carta da SEC não responda a essa pergunta Muitos na comunidade apresentam suas próprias suposições fundamentadas Então, galera Não sabemos quem será o ex-funcionário da SEC A realizar esse depoimento Só especulações por enquanto De acordo com o Delton, o John lá Por exemplo, o advogado por trás da moção dos titulares de XRP Para intervir na presente ação Poderia ser o Clayton O Clayton, 589 dólares Está fazendo sucesso nos comentários O Clayton Ou o William, que também é um funcionário Se não me engano, ele foi secretário Quase que braço direito do Clayton O ex-presidente Se não for um deles Pode ser outra pessoa identificada nos registros Que foram entregues pela SEC Então, está aí Não sabemos quem é Até o momento Só especulações Há boas razões para especular Que poderia ser o Clayton e o William Talvez O Clayton, não sei se faria muito sentido Na verdade, já que foi ele que processou a empresa Ripple No finalzinho do seu mandato Teria que ser uma pessoa mais por dentro Do que anda acontecendo no mercado de criptomoedas Dentro da agência O Clayton, antecessor de Gary Janssen O atual presidente Como presidente da SEC Garantiu que a agência que acusasse a empresa de blockchain Com ofertas ilegais de títulos Fosse um de seus últimos atos no cargo Ele processou a empresa Ripple E depois vazou do cargo Deixou lá o processo para o Gary Na verdade, no decorrer do processo Ripple também intimou documentos relativos A sua remuneração na One River Uma empresa que parece que é concorrente da Ripple Então, o cara processa a empresa Ripple E depois vai trabalhar Numa empresa concorrente É muito estranho Após ter um mandato na SEC Citando possíveis motivações financeiras Por trás da decisão Muito estranho mesmo, galera A Ripple tem que ficar muito atenta Tem muito peixe grande Querendo atrapalhar a empresa Já que ela visa Capitar um mercado extremamente Vamos falar assim Expressivo no mundo Imagina você controlando o mercado De moedas digitais dos bancos centrais Um mercado com uma extrema capitalização Realmente um grande volume de negociações Sendo feita a cada segundo Curiosamente, os últimos meses Viram Clayton reiterar Alguns dos antigos pontos De discussão da empresa de blockchain Sobre inovação Rayman, por outro lado Tem se destacado por afirmar Categoriamente que Bitcoin e Ether Não são títulos alguns anos atrás A declaração do oficial Foi uma parte crucial na defesa da Ripple Então, eu acredito que é bem provável Desse William aqui O William Rayman Ser o funcionário a depor Bem provável Não sei Ninguém sabe, na verdade Só especulações Então, tá aí, galera Galera, uma notícia muito boa A gente vê a Ripple reagindo A Ripple tem que reagir mesmo Os advogados da empresa Não vão ficar abanando Vendo a SEC de fazer o que ela quer Então, uma notícia muito boa Para nós que investimos em XRP E acreditam no mercado de CBDCs no futuro Então, espero que vocês tenham gostado da notícia Você que não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o curtir O apoio de vocês É muito importante para mim Um abraço E até a próxima Tchau